E aí galera, olha só, o professor Marcos veio agora conversar com você, contando toda a nossa experiência e eu quero dizer uma coisa pra vocês, olha só que bacana, o importante não é o início da sua caminhada e nem o final o importante da nossa carreira, no que eu vim trazer pra vocês, é como nós fizemos essa caminhada e eu quero, antes de iniciar, eu quero dizer pra vocês que eu nunca fui o primeiro colocado em lugar nenhum mas eu quero dizer uma coisa bacana pra vocês, todo aquele concurso que eu quis fazer, que mudaria minha vida, eu consegui passar tá legal? Então, por que o professor tá falando isso? Eu tô falando isso pra dizer pra vocês que eu sou um cara normal igual vocês eu não sou super homem, né? Então, é normal vocês terem as dificuldades que vocês têm e com certeza vocês vão passar aquele aluno que quiser estudar, que for fazer um curso com seriedade, esse cara, ó, 2023 vai estar no concurso da ESA com maior tranquilidade, galera. Agora, olha só, vem comigo que eu vou começar a contar a minha história, né? E eu espero que ela seja, assim, de incentivo pra você, que tá começando agora ou aquele que já tá estudando e que, infelizmente, até agora não conseguiu passar no concurso. Então, vem comigo, gente! O curso Degraus tem por objetivo oferecer preparação aos candidatos para o ingresso na Escola de Sargentos das Armas, ESA é o estabelecimento de ensino destinado exclusivamente à formação dos Sargentos de Carreira das Armas do Exército Brasileiro Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações Para o cumprimento de sua missão, seleciona jovens de todas as partes do Brasil Submetendo-os a intenso adestramento que lhes aprimora o caráter, desenvolve a capacidade física e o conhecimento da profissão militar Afim de proporcionar aos futuros sargentos elos entre o comando das organizações militares e a tropa Sólido envasamento militar Venha se preparar no número 1 do Brasil Curso Degraus Aqui você garante a sua aprovação E outra lembrança que eu quero falar para vocês Se você gostar desse vídeo, inscreve no nosso canal Ativa lá o sininho E você vai ter outros vídeos que nós vamos fazer uma série de vídeos para vocês Para dar aquela força, aquele incentivo Nessa caminhada até a sua aprovação no concurso da ESA Bom, então vamos lá Eu vou falar para vocês como está sendo, como é que foi a minha caminhada Dá uma olhadinha só aqui Gente, essa foto que você está vendo aí, ela representa a minha história Então antes de eu entrar no concurso, o que eu fazia? Eu era camelô, eu vendia picolé nos três, galera Olha eu, picolé gelado e doce lá no Rio de Janeiro Então era muito bacana essa fase E eu não tenho nenhuma, como é que eu falo para vocês? Eu não tenho nenhum preconceito de falar isso para vocês Porque isso faz parte da minha história Isso construiu o meu caráter Tá legal? Então era uma vida sofrida Vendendo meu picolé lá Porque o papai ganhava dois salários mínimos E tinha que pagar aluguel E nós éramos em cinco, né? Bom, e foi uma vida meio complicada Com muitos jovens que estão agora no Rio de Janeiro Muitos de vocês que estão me assistindo Vivem esse problema, né? Essa situação Mas eu quero dizer para vocês, galera Isso muda, isso muda Bom, e aí Nessa minha caminhada Um dia eu pedi Um tio meu, né? Para pagar um cursinho para mim E ele Pagou esse curso para mim Esse curso era em cascadura Ele começava às 6h45 Eu morava em Miguel Couto Você que é carioca, que conhece, né? Sabe O que eu estou falando Para vocês é muito longe Então eu saía de casa por volta de Três e meia da madrugada Para poder estar lá às 6h45 E eu quero dizer para vocês O primeiro dia Primeiro dia Como é que foi esse meu primeiro dia? E Muitos de vocês Vão se identificar comigo agora Tá? Então no meu primeiro dia Eu cheguei naquele cursinho Pá Sentei na primeira cadeira Vibrando Né? Achando que a partir do momento Que eu comecei a fazer aquele cursinho Minha vida estaria mudada E entra O professor de matemática Olha que padrão Aí ele chega e dá o seguinte problema Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas Quando eu tinhas a idade que tu tens Quando tu tiveres a minha idade A soma das nossas idades será 45 anos Quantos anos eu tenho hoje? Galera Tinha uns 60, 70 alunos na sala Né? Porque o curso era meio famoso naquela época O curso que eu fui fazer Bom E aí, gente Ele deu um tempinho Perguntou Quem foi que conseguiu fazer esse exercício? Aí ali Na sala Mais ou menos uns Vamos botar ali Se uns 7 ou 8 Conseguiram fazer Foi muito, tá? Uns 7 ou 8 Conseguiram fazer E deram a resposta pra ele Bom Aí Ele falou assim Vamos abrir o próximo exercício Aí eu e mais uns 20 pessoas Levantamos a mão Professor Faz de novo aí Que eu não entendi Aí o professor foi lá E pá Fez de novo Quando ele terminou Agora vamos fazer o exercício da página Eu Professor Sozinho Gente, eu tava vibrando Aquilo ali era novidade pra mim Eu não entendi Não Faz de novo Ele olhou pra minha cara Pela terceira vez Ele olhou assim E deve ter pensado assim Pô, cara Esse cara é burro pra caramba Mas ele não falou isso não Ele só Isso eu tô supondo, tá? Bom E aí Só que agora Ele fez o seguinte Ele foi lá Apagou o quadro todo E ele começou a fazer o mesmo exercício De novo Me explicando Passo a passo E cada vez que ele dava um passo lá Que ele fazia uma Uma sequência, né? Um exercício Ele parava, olhava e perguntava E aí, cara Você tá entendendo? E eu Professor Prestando o máximo de atenção nele Curtindo tudo que ele tava falando Pessoal Quando ele terminou de fazer o concurso Parecia que só tinha eu e ele na sala Ele olhou pra mim E falou assim E agora, cara Você entendeu o exercício? E eu com maior simplicidade Gente Virei pra ele e falei Professor, eu não entendi não Faz de novo Só que quando Eu falei isso Eu senti aquele semblante No semblante dele Aquele Sabe aquele Pô, mano Três vezes, cara E a galera que tava do meu lado, né? Aquelas galas que estavam mais próximas Começaram a amassar a bolinha de papel Jogar na minha cabeça Me chamar de burro E pedir, solicitar o professor Que me tirasse da sala de aula Porque eu estava atrapalhando Aquela aula E na verdade Eu tava mesmo, tá, gente? Não tô justificando nada Eu estava realmente atrapalhando E qual foi a minha reação Naquele momento? Minha reação foi baixar a cabeça E eu fiquei quietinho ali E comecei a chorar, mano Porque naquele momento Não eram as bolinhas de papel Que tava me caindo Em cima da minha cabeça Não Não era por isso E porque o pessoal lá Tava me chamando de burro E pedindo pra me tirar da sala Não Esse não era o problema O problema naquele momento ali É que eu percebi O quanto é difícil Ser filho de pobre O quanto é difícil Estudar Nas escolas De pobre Né? Escolas essas que eu digo Brizolão Né? Porque é onde eu estudava Onde eu estudava Porque aquela educação Aquela informação Que eu precisava ter Que eu precisava ter Pra resolver aquele problema Que ele tava dando Essa informação nunca chegou pra mim E naquele momento também Eu tava percebendo Como seria difícil Mudar a minha situação De miséria, né, cara? Porque eu nasci Pra dar tudo errado na minha vida Né? Eu já nasci predeterminado Pra que tudo dá errado Mas aquele dia Eu quero dizer uma coisa Pra você, Aluna Quando você tiver Na sua maior dificuldade Que você tiver passando Por um problema difícil Seja pra estudar Não tá entendendo Ou em qualquer coisa Na sua vida Lembra do que eu tô falando Pra você Nunca desista Dos teus sonhos Nunca desista Dos seus sonhos E a partir daquele momento Ali, gente Eu fiz uma promessa Pra mim A primeira A primeira promessa Que nunca mais Eu iria voltar Pra dentro do trem Pra vender mais nada A segunda promessa Que a partir Daquele momento A educação Seria Uma Prioridade Na minha vida Tanto é Que eu nunca mais Parei de estudar Até agora Até hoje Ontem eu tava estudando Então eu não parei mais De estudar Tá legal? Bom E agora, gente Eu falo pra vocês Com muita sinceridade Nunca desista Dos seus sonhos Nunca desista Dos seus sonhos A caminhada Ela não é fácil O que eu falei pra vocês O importante não é Nem o início E nem o final O importante é Como você fez Essa caminhada E é isso que eu vou Começar a conversar Com vocês agora Do camelô Do vendedor De picolé No trem Ao oficial alto Do exército brasileiro E fora outros cursos Que eu fiz Eu vou botar Um mini currículo Aqui pra vocês Porque eu também Não me interessa Ficar enchendo linguiça Aqui pra vocês Dizer que eu tenho Um currículo muito grande Não me interessa isso Né? Porque se tudo isso Que eu fiz Todas as faculdades Que eu fiz Todas as pós-graduação Tudo que eu fiz No decorrer da minha carreira Se não servir Pra mudar A vida de vocês É só vaidade É só vaidade Tá legal? Então vem comigo Que eu vou falar Mostrar pra vocês Um pouquinho Do meu currículo Né? Eu sou oficial Do exército brasileiro Licenciado em matemática Pela Universidade Federal De Brasília Né? Fiz uma MBA Em marketing Na fundação Getúlio Vargas Gerência de projetos Né? É... Avaliação organizacional Curso de pregoeiro É... Cursos de licitações E contratos Que eu sempre trabalhei Nessa parte Sou o CEO Do curso de graus Hoje Né? Sou o presidente Do Instituto Educar É a nossa história Mas... Eu falo pra você Né? No ano que eu tava fazendo O meu concurso Né? Eu vou dizer pra vocês Aí eu fui fazer o concurso Quando eu chego no Maracanã Gente Vibrando Né? Naquele ano Que o pessoal me chamou de burro Eu digo pra vocês Eu não passei no concurso Hum... Professor Você não passou Não, gente Eu não passei no concurso Né? Não naquele concurso Mas eu fiz o concurso Pra ETAM A Escola Técnica da Marinha Né? E eu quero dizer pra vocês Aquela pessoa Que o cara me chamou de burro Lá em novembro Né? Isso aconteceu Lá no início do ano Lá no mês de Fevereiro Março Isso aconteceu comigo E em novembro Eu tava fazendo os concursos Eu quero dizer pra vocês No concurso que eu fiz Que eu fiz O primeiro concurso Que eu fiz na minha vida Foi pra ESPCEX Só tinha uma chance pra fazer Só uma chance Quando eu descobri Que eu poderia fazer esse concurso Eu só tinha uma oportunidade de fazer E eu não passei nesse concurso Mas fiz o outro Fiz pra Escola Técnica da Marinha Né? E nesse concurso Eu quero dizer pra vocês Que eu fui o terceiro colocado No concurso Oitocentos e poucos candidatos Concorrendo a vinte vagas E eu fui o terceiro colocado Bom Passa-se o tempo Eu começo a fazer o curso Vou pro Maracanã Fazer a prova Passagem do exército Porque aquele sonho Tava na minha cabeça Eu tinha que ser militar Aquilo ali Era o meu sonho O meu ideal Chego no Maracanã Galera, preste atenção Vê se não é assim Cinquenta e quatro mil candidatos Só no Rio de Janeiro Concorrendo a duzentos e oitenta e oito vagas Quando eu cheguei no Maracanã Eu olhei lá e falei Ih cara Não vou conseguir passar nesse troço não Cara O trem aqui Tem muita gente Cara Não vou conseguir passar Né Bom Mas eu falo pra você Eu não queria duzentos e oitenta e oito vagas Eu só queria uma Só queria uma Me preparei Estudei legal Né gente Fui legal E graças a Deus Logrei êxito Passei Na escola de sargento das armas Né Fui fazer o curso Digo pra vocês Essa experiência do curso Foi muito bacana Né A minha formação Com a minha turma Uma galerinha bacana E nós Fizemos o curso E eu me formei no ano de mil novecentos e oitenta e seis Pô faz tempo Professor Faz cara Mil novecentos e oitenta e seis Eu quero dizer pra vocês Que Eu gostei tanto Porque Depois eu voltei pra ser monitor Na escola de sargento das armas Então o próximo vídeo que eu vou fazer Pra vocês Eu vou estar contando Na visão Do um instrutor Tá Do um instrutor Porque eu fui professor De topografia Lá na Lá na Lá na Lá na ESA Tá legal Fiquei na ESA durante cinco anos Então ajudei a formar cinco mil sargentos Então eu vou dar uns bisus pra vocês No próximo vídeo Tá E vou dizer pra vocês Os perigos que você Ao passar no concurso O que que pode acontecer com você na escola Que você é desligado Eu vou dar pra você A particularidade Como nós Vemos o aluno Tá legal Um cara Que passou Pela escola De sargento das armas Então E eu quero dizer assim Se você Professor É muito importante Você fazer um cursinho Com uma pessoa Que já tem experiência Mano Experiência Qual é a experiência? Não é curso de matemática Porque o curso de matemática Você vai chegar no curso Sim Todo mundo dá Agora O professor de matemática Que é militar do exército Que passou 30 anos na força E depois foi pra escola de sargento das armas Depois foi ser professor do colégio militar Olha a experiência que a gente tem pra passar pra vocês Então no próximo vídeo No próximo Que a gente vai estar fazendo pra vocês Nós vamos estar contando essa experiência Esse é o dia a dia do aluno Lá na ESA Vai ser muito show de bola E se você estiver gostando Curte esse vídeo Curte a nossa página Vai lá Dá o linkzinho lá E vem acompanhando a gente Porque eu vou fazer também Vídeos com aulas de matemática Mas ó gente Diferente do que você vê na escola Diferente do que você vê na internet Tá legal? Então a gente vai fazer Uns vídeos De aulas pra vocês Que vocês vão falar assim Uau professor É cara Eu não tenho que te ensinar a fazer prova Só ir lá Fazer cálculo Não cara Eu tenho que ensinar você a passar na prova E aqui No Degraus Concursos Você vai ter essa experiência E você vai ter esse acompanhamento Tá legal? Falando pra vocês Sobre a oportunidade Que você tem Por fazer esse concurso E os benefícios Tá legal? Que no momento que você passa Pra um desses concursos Você tem Ok? Bom Olha só Começando aqui Eu vou dizer pra vocês que Professor Isso é muito difícil pra mim Não é galera Não é Pior que não é O que você precisa É de uma boa preparação Pra você fazer Prestar esse concurso Chega lá E ser muito competitivo É o que você precisa E pra isso você precisa De um bom preparatório Né? Um bom preparatório Fazer isso com bastante antecedência Não deixar pra fazer O seu preparatório É... Faltando um mês pra prova Ou quatro, cinco meses Porque nós vamos fazer Todo um ensino médio Pra você Hum... Professor E se você vem Com muita dificuldade Das escolas Então você não consegue Né? Por mais... Professor, mas eu estudei Em escola particular Isso não quer dizer nada Grande Isso não quer dizer nada Pra vocês terem uma ideia O concurso da ESA Tá gerando Assim A quantidade de pessoas Que estão fazendo É... Mais ou menos, né? Em torno de 130 A 150 mil candidatos Concorrendo a só mil vagas Então é 150 pessoas Concorrendo a uma vaga Então se você vem Com aquele padrão Da tua escola Hã... Muito difícil de você passar Eu aconselho pra vocês É muito difícil E quando você for fazer O seu preparatório Escolha bem aquele preparatório O cara que tem Que tem uma tradição Que tem uma experiência bacana Né, cara? Bom Dizendo pra vocês sobre isso Falando sobre isso Eu quero dizer pra vocês o seguinte Por exemplo, eu sou professor de matemática Mas olha só, gente A experiência que eu tenho Tudo que você quiser me perguntar Sobre a ESA Eu vou falar pra você Por quê? Porque eu fui monitor lá Durante cinco anos Ajudei a formar cinco mil sargentos Que hoje A maioria deles Já são tenentes E eu volto agora Pra ajudá-los Né, no final da carreira dele Pra ajudar eles A saírem lá Os subtenentes Eu tô ajudando eles agora A sair oficial Que é o nosso CH Que é O Que a gente faz pra essa galera Tá legal? Então É uma experiência Eu não sou só Um professor de matemática Eu fui professor de topografia na ESA Eu tenho essa matéria Tá? E eu vou fazer um vídeo pra vocês Que é o próximo Dizendo pra vocês Como é que é o dia a dia O que que o aluno O que que Quando você chega na escola Como é que é a cidade Ok? Como é que é A recepção de vocês Lá na ESA Qual é a estrutura Que a ESA tem Pra receber vocês Isso vai ficar no próximo vídeo E se você tiver gostando Eu quero dizer pra você Clique Na nossa No nosso link E siga a gente Siga a nossa A nossa página Que você vai ter Várias informações Eu vou fazer vídeos aqui Também de aulas Vou estar dando aula pra vocês Mas não é aula normal Como as pessoas fazem Nas escolas Não Eu quero tirar você desse padrão Eu quero tirar você desse padrão da escola Eu quero que você chegue lá na prova Você olha a questão E você estala o dedo E você faz a questão Tá legal? Então Vamos Dando sequência, né? Eu vou dizer pra vocês Quais são as oportunidades E os benefícios Que vocês têm Ao fazer o concurso Da escola De sargento das armas O concurso Da ESPSEX O concurso Do colégio naval Do Da escola naval Os concursos militares Em geral Quais são os benefícios Professor? O que que eu vou ganhar Com isso? O que que me espera lá na frente? Então Vamos lá, galera Vem comigo Oportunidades e benefícios Bom A primeira oportunidade Você fazer no concurso O que que você vai ter? Estabilidade Na carreira Gente Sabe o que que é isso? Você não precisa se preocupar Com as crises Que acontecem Na nossa Na nossa Economia Por quê? Porque você Faz um concurso Pra carreira de estado Então Você não é Mandado embora Agora, a não ser A não ser Que você cometa Alguma transgressão grave Né? E aí Que Que impeça você De continuar Na carreira Né? Então aí você É automaticamente Você É mandado embora Bom A outra coisa Plano de saúde Pra você E pra seus dependentes Que bacana Professor Quer dizer que eu tenho Plano de saúde Eu e meus filhos? Sim Teu filho que nem nasceu Já tá sendo influenciado Por essa sua decisão De fazer esse concurso Né, gente? Por quê? É Até os 24 anos Né? Ele vai ter Assistência médica Com você Né? Fazendo faculdade Aumenta um pouquinho mais Ali Ali pra No caso Se for menina Pra homem Se eu não me tô enganado É 20 anos Ou 18 anos Um negócio assim Mas pra menina Eu acho que é até 23 23, 24 anos Bom E depois O plano de saúde Fica É pra você E pra sua esposa Não é isso? Pra você e a sua esposa Então pro resto da vida Você tem Um plano de saúde Bacana, gente Bom Outro benefício Espetacular Que as forças armadas Te oferecem São os PNR O que é isso, professor? Próprio nacional Então você vai morar Numa casa Que o exército Vai ceder pra você E você vai Ter a moradia Você não precisa se preocupar Com o aluguel Né? Aluguel assim Do mercado Porque você já tem casa Pra morar Com o exército da casa Bom Outro benefício Colégio militar Pros filhos de vocês Uau, professor Que bacana Então quer dizer Que eu não vou pagar a casa Que eu não vou pagar Colégio pro meu filho É isso aí, galera Sabe por quê? Isso Isso Quando você Isso vai revertendo em salário A gente chama aqui De salários indiretos Que você tem Tá legal? Bom Plano de carreira É outra coisa Que você tem Então você tem um plano De carreira Bem definido Às vezes tem algumas mudanças Mas você tem ali O seu plano de carreira Você sabe Quanto tempo Você vai chegar Aonde você vai chegar Ok? Então isso é bem bacana Pra você Bom E eu vou também Nos próximos vídeos Vou trazer pessoas aqui Pra dar testemunho Pra vocês Né? O PQD O Guerra na Selva O Comandos Então a gente vai Estar dando Essa sequência Nessas Nesse trabalho Nessas filmagens Aqui pra vocês Nessas lives Que eu vou estar fazendo Tá legal? Bom E outras coisas Alimentação Indeterminados locais Indeterminados locais Você tem até o transporte Pra te levar Até O seu local De trabalho Ok? Bom Essa aí gente É Foi assim Uma coisa bacana Que são as oportunidades Que vocês têm Agora eu vou fazer o seguinte Professor Gostei do que você Tá falando Já dei o link Lá Já tô seguindo Você no canal Vou assistir Todas as suas As suas lives Mas olha só Como é que eu faço Pra entrar nisso daí Como é que isso Vai ser viável Pra mim Ok? Vamos lá gente Então eu vou dizer Pra vocês Como vocês vão fazer O concurso E como você pode Também fazer parte Da família militar Bom Os requisitos globais Para o ingresso Nas escolas militares É o que nós vamos ver agora Como é que eu tenho que fazer Tá? Bom Então pra ingress Pra você fazer É Ingressar Você precisa Passar por um concurso público Não tem uma forma Você tem o temporário Né? Mas como a palavra Tá dizendo Temporário Então você vai ficar Um período E depois você vai ser Mandado embora Esse não é o caso Que nós estamos falando aqui Nós estamos falando O oficial de carreira O sargento de carreira Tá legal? Então pra você ser O oficial de carreira Ou um sargento de carreira Em todas as armas O que eu tô falando aqui Vai servir pra todas elas Você tem que Fazer um concurso público É a única forma De você entrar E ser de carreira Nas forças armadas Se você for Do sexo masculino Você tem que ter Um metro e sessenta E se for do sexo feminino Altura Um metro e cinquenta e cinco Se você se enquadra Nisso aí Gente Opa Já tô legal Já bati dois Se você for fazer O concurso Pra oficial Do exército Né? Você tem Que ser brasileiro Nato E se você for fazer O concurso Pra praça Tem que ser Brasileiro Nato Ou naturalizado Tá? Então pra sargento Nato Ou naturalizado Outra coisa que Que Vou falar pra você Que é muito importante Que tá vindo no edital É Diz respeito A dependência Então Pra você que vai fazer O concurso da Da SPSEX Ou o concurso da ESA Você não Não pode ter Dependente Ok? Então o que quer dizer? Eu não posso ser casado Hum Professor Isso aí pega Né? É Quando eu era Quando eu estava lá De monitor Na escola de sargento das armas Essa proibição Já existia lá Naquela época E eu tenho vários Vários alunos Né? Vários alunos Que Levavam as esposas Pra lá Só ficavam na moita Lá E Não declaravam aquilo Não declaravam aquilo Lá Tá me entendendo? Vários 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 Colegas É Alunos lá Que hoje São nossos colegas Que se formaram Que já tinha Suas esposas Lá Em três corações Tá bom? Bom Mas é um requisito Que É É exigido No edital Pode ser que mude Eu não sei dizer pra vocês Mas no último edital Foi dessa forma Né? E Vale tanto pra Espesx E para Com o Paesa Tá? Bom Eu vou comentar com vocês Agora um pouco Sobre a escola Preparatória De cadetes Do exército Então nós vamos falar Sobre a Espesx Tá legal? Como é que eu vou fazer Professor Pra eu entrar Nessa escola Vamos lá Eu vou falar um pouco Pra vocês Bom A escola preparatória De cadetes do exército Expesx É Ela tem o seguinte requisito Pra você entrar Né? Sexo masculino E sexo feminino Conforme o concurso Então tem Vaga Tanto Por sexo masculino Como por sexo feminino Que padrão Então as meninas Estão aí Tá? Né? A idade mínima 17 anos E a idade máxima 22 anos Completos Até o dia 31 de dezembro De 2023 Professor Nós estamos em 2021 E você botou 2023 É claro aluno Sabe por que Que eu fiz isso? Porque O ano que vem O concurso desse ano Já foi Vai ser agora Na próxima semana Agora Vocês que estão vendo Essa live Provavelmente Devem fazer o concurso O preparatório Em 2022 Passa em 2022 E só vai entrar Em 2023 Tá legal? Então Quando você chegar lá Em No ano da sua matrícula Que geralmente Lá no mês de fevereiro Né? Que você vai fazer A sua matrícula Eu vou dar um bisu Pra você Pra você não se perder No ano que você For fazer A sua matrícula Você não pode Completar 23 anos É assim que você sabe Qual a minha data limite? Pô No ano que eu vou Fazer a matrícula Eu não posso Completar 23 anos Né? O concurso da ESA É de 17 A 24 anos O que que ele quer dizer Professor? No ano que você Vai fazer a matrícula Na ESA Você não pode Fazer 25 anos Aí você fica Tranquilo Né? Porque Por exemplo Você chega lá Pô, professor Eu vou chegar Na época da minha matrícula Lá Na época da minha matrícula Né? Tanto na SPSEX Como na ESA Eu tenho Por exemplo Na SPSEX Eu vou estar com 22 anos Por quê? Quando for em dezembro Daquele ano da matrícula Tu vai fazer No caso lá na SPSEX 23 Você não pode fazer Mais um concurso Tá? No ano da matrícula Você não pode fazer 23 anos Isso pra oficial Pra SPSEX E pra ESA Naquele ano Você não pode Completar 25 anos Ok? Espero que isso tenha Ficado claro Que é a dúvida De muita gente E muita gente Vai fazer o cursinho Né? Começa a fazer o cursinho E lá no meio Quando abre a inscrição Ele Ai professor Eu não consegui O sistema lá Não deixou Eu fazer o concurso E é por causa disso Tá legal? Bom Vamos voltar aqui Continuando Continuando A escolaridade Ensino médio completo Ou você tá cursando O terceiro ano Tá? Você pode fazer Porque no momento Que você tá fazendo O terceiro ano No ano da matrícula Você concluiu Ok? Então você pode fazer Cursando no terceiro ano Do ensino médio Ou o terceiro ano Já concluído O requisito Que eles pedem pra você É o ensino médio completo Ok? Bom A escola preparatória De cadete Né? A ex-PSEX A formação Você Passa por duas etapas Né? A primeira etapa Você vai pra ex-PSEX Vai passar um ano Na ex-PSEX Então vamos ver aqui A escola preparatória De cadete do exército Ex-PSEX Localizada na cidade De Campinas São Paulo Fica próximo ali A Jundia I É um estabelecimento De ensino militar Do exército Responsável Por selecionar E preparar Os jovens Para o ingresso No concurso De formação Oficial Das armas De infantaria Cavalaria Engenharia Artilharia E comunicação E as armas Serviço Né? Que você tem Os quadros De material bélico Você tem o quadro De material bélico E você tem O quadro De intendência Tá? Esses são os cursos Que a MAM vai te oferecer Tá ok? Bom A seleção é feita Anualmente Por meio de concurso Como eu já falei Concurso de admissão Né? Em âmbito nacional No qual São oferecidos 400 vagas Para o sexo masculino E 40 Para o sexo Feminino Professor Isso aí É uma coisa Exata Gente Depende do edital Né? Depende do edital A gente tem que esperar O próximo edital Para a gente ver O edital de 2022 Para ver quantas vagas Ela vai oferecer Mas geralmente é isso 400 vagas Para homens E 40 Para o sexo feminino Aí você fala assim Pô professor Tem vaga pra caramba É verdade aluno Tem vaga Mas você só quer uma Não seja olho grande Você só quer uma Mas eu vou dizer Para você o seguinte Na SPSEX Dá em torno De 60 70 mil Candidatos Concorrendo A essas 400 vagas Lá na ESA Lá na ESA São Mais ou menos 130 150 mil Candidatos Concorrendo A mil vagas Então você percebe A dificuldade? Se você tirar uma nota Abaixo de 8 Você não está concorrendo mais Você já está fora A 7,8 Sinto muito grande Você menina 8,2 Você não vai entrar Porque eles chamam lá A média lá É em torno de 8,4 Para vocês entrarem Tá legal? Então você está percebendo A seriedade De você fazer um bom preparatório De você naquele ano Que você vai fazer o concurso Você realmente se dedicar Se dedicar Né? Vai depender muito de vocês Muito de vocês Tá ok? Bom Então essa é A pauleira que vocês têm pela frente A concorrência Né? Então você vai passar Vamos lá Primeira etapa Você foi lá para a ESPCEX Né? Passou um ano lá Vamos continuando Em caso de aprovação Em todas as etapas Primeira etapa A ESPCEX Então você foi lá Molezinha Tá? Passou um ano lá E você foi aprovado Né? Bom O candidato é matriculado E passa a ser militar Da ativa do Exército Brasileiro Então do momento que você passou no concurso Passou no concurso Foi lá Passou que eu digo Todas as etapas Né? Exame médico Exame físico Tudo isso Você passa a ser É... Militar do Exército Brasileiro Na condição de aluno Da ESPCEX Se concluir o curso Com aproveitamento O curso da ESPCEX Com aproveitamento Né? Aí você prosseguirá Para a Academia Militar Das Agulhas Negras Ela fica localizada Em Resende Onde após Quatro anos Quatro anos Concluirá o curso De formação E será declarado Aspirante oficial Da arma Quadro De material bélico Ou De serviço De intendência Tá legal? Então Na tua formação Cinco anos Um ano no ESPCEX Quatro anos Lá na Mã Tá legal? Lá você vai fazer Você vai poder escolher As armas, né? Se você for Cavalaria Artilharia Engenharia Infantaria Comunicações E você pode fazer Também os quadros De material bélico Material bélico E intendência Ok? Bom Dando sequência Agora, gente Nós vamos falar Da Escola de Sargento Das armas A nossa Gloriosa ESA O elo Entre o comando E a tropa Ali O sargento Onde você Vai ser formado Então vamos falar Um pouco Dessa escola Observa aqui, gente Que eu coloquei Duas Figuras aqui Pra vocês verem Da entrada da ESA Essa entrada da ESA A primeira, né? Que tá aí Ela é A entrada Hoje, né? Você chegando na escola Essa é a entrada Que você vai estar vendo Porque ela hoje Já tá sediada Lá na cidade De Três Corações Esse outro Que tá ao lado É a futura ESA Ela ainda Está, vamos dizer assim Está em negociação Essa aí já é uma maquete Da nova ESA E provavelmente Eu não tô afirmando isso Porque o exército Não bateu o martelo ainda Provavelmente Porque tem várias sedes Vários estados Competindo aí Pra que a ESA Estale a A sua sede Provavelmente Deve ser lá Em Santa Maria Né? Eu tô achando aí Na minha concepção Na minha Na minha No meu P.O. aqui Eu acho que Santa Maria Que é a nova ESA Essa nova estrutura Onde toda a formação Da ESA Ela vai se concentrar Dentro da escola Hoje ela é pulverizada Tem muitas unidades Que ficam É No 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 Tampouco da escola De sargento das armas A escola de sargento das armas Né? Ela vai formar Combatente Combatente E aviação Né? Então você pode poder fazer Esse concurso Eu vou fazer o concurso Pra combatente E vou fazer pra aviação Ok? Bacana Bom O requisito Sendo o sexo masculino Ou feminino Com a idade Prevista no edital Do concurso Né? Idade mínima 17 E no máximo 24 anos Completado até 31 de dezembro Do ano Da matrícula Em 2023 Não vou comentar mais Porque eu já falei isso pra vocês Escolaridade É preciso ter concluído O ensino médio Ou está cursando O terceiro ano Ok? Gente A escola de sargento das armas ESA É um estabelecimento De ensino De nível Superior Professor Então quer dizer Que se eu fizer A ESA Passar no concurso Eu vou estar fazendo Um curso superior Sim Você vai estar fazendo Um curso superior Tecnólogo Gente Então você já sai lá No final do ano Tom Você formado aí Você está com a sua faculdade Né? Bom É... Superior Tecnólogo Do Exército Brasileiro Responsável Pela formação Do sargento Combatente De carreira Das armas De infantaria Cavalaria Artilharia Engenharia E comunicações Então são essas Essas armas Que são Que vocês vão Vão O curso Que a ESA Vai estar oferecendo Lá na escola Tá legal? Bom Vamos ver aqui Uma coisa A estrutura A estrutura É composta Como é que é a estrutura Da ESA? Como é que ela é composta? Ela tem Alojamento Muito bacana Alojamento Grande Pra vocês Tá? Dá Tem uma quantidade Isso é uma estrutura Legal Porque eu tive lá O ano passado Né? Então Mesa de sinuca O gremiozinho Pra vocês Cara É muito show de bola Tá muito bacana Aquela escola Cara Você tem o refeitório Que foi todo reformado Também Bacana Pra vocês É como se fosse Um restaurante Tá muito legal Salas de aula Laboratório Espaço cultural Biblioteca Auditório Posto médico Capelania Parque de pontes E uma extensa área desportiva Constituída por ginásio Campo de futebol Pista de atletismo Piscina Campo de polo Pista hípica E pista de corda Possui dois campos de instrução Dois campos de instrução Né? Você tem o campo de instrução Do Atalaia Que fica mais ou menos 4,2 quilômetros Da ESA Né? Tem várias instruções Isso eu vou falar no próximo vídeo Pra vocês Tá? E se você tiver curtindo Clica aí E segue a gente no canal Pra você não perder Essa sequência E você tem o outro Que fica mais ou menos Quarenta e dois quilômetros Quarenta e seis Mais ou menos Quilômetros Da ESA Que é o Pico do Gavião A gente chama lá O Pico do Gavião É onde nós fazemos O nosso IBC O término, né? Do período de qualificação A coroação Do período de qualificação Nós fazemos esse curso Esse encerramento Praticamente lá No Pico do Gavião Onde tem a sobrevivência Aquelas paradas todas Que depois eu vou falar pra vocês No próximo vídeo Que você não pode perder Você já viu aquela parada De você comer cobra Um sopão Depois eu falo com vocês O sopão Como é que é o sopão Lá na ESA Você vai falar assim Professor Mestre Cuca Professor Marco Eu era o mestre cuca lá, cara Eu era o Cozinheiro Vamos dizer assim O cozinheiro pra vocês Depois eu digo pra vocês Quais são os ingredientes Que vocês Vão comer lá Naquele banquete bacana Que é Na sobrevivência Bom Bom Então vamos lá, né? Dois campos de instrução Bom E o campo do Atalaia Fica a mais ou menos Quarenta quilômetros Quarenta quilômetros De lá da ESA, né? E na manobra Tem as marchas Que a gente vai a pé, né, cara? Galera infantaria Cavalaria A pé Galera artilheiro não, né? Artilheiro vai de Vai de viatura Mas vamos lá Vamos lá Bom A formação do aluno É dividida em dois períodos Período básico E o período de qualificação Professor Me explica isso aí melhor Vamos falar aqui Do período básico O período básico É realizado em Doze organizações militares Do corpo de tropa Supervisionado pela ESA Localizada De norte a sul Do território nacional Este período Tem atualmente Trinta e quatro semanas Tá legal? Então o que eu tô falando Pra você aqui? Que o período básico Ele não é sem Determinados locais, né? Ele não é 100% Feito na ESA Ele é feito na ESA Tem o período básico Mas tem em outras unidades E eu vou falar pra vocês Né? Quais são as outras Os outros locais Que tem Essa Essa formação Que você Opa, se eu moro perto Pô, ainda fica bom pra mim Então continuando aqui Então nós temos Trinta e quatro semanas E antecedendo E preparando O aluno Para o período De qualificação Então O que que você vai fazer No básico, né, galera? Você vai aprender Se orientar No terreno Você vai aprender Montar Barraca Então vai ser Aquela preparação Aquela preparação básica Que todo militar Seja ele da marinha Exército, aeronáutica Ele tem que fazer Sobrevivência Marcha Acampamento Né? Você Eu vou te dar uma bússola E vou te dar Uma carta E você saber Se orientar No terreno Tá legal? Então é essa Preparação Como é que você Monta a sua barraquinha Quando Pra depois Você ir fazer Depois que você Passa por essa etapa Aí você vai fazer O período de qualificação Tá? Bom Então como eu tinha Falado pra vocês Trinta e quatro semanas Dura O período básico Né? Com a implantação Do curso de tecnólogo O período básico Terá a duração Aproximadamente De Quarenta e três semanas Tá? Bom Vou contar pra vocês Aqui Um pouquinho Das unidades Onde é que tem Essas unidades aí Professor? Pra que eu Que eu possa escolher Vamos lá Ó O vigésimo Regimento De cavalaria blindada Fica lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul Olha você aí Que é de Mato Grosso do Sul Décimo Quarto GAC Quarto GAC Juiz de Fora Minas Gerais Décimo terceiro RCMEC Piracinunga São Paulo Dezesseis batalhões De infantaria motorizada Né? E Natal Vocês perceberam? Então é pulverizado Essa 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 O período básico Né? Cara É pulverizado Isso daí Aí o que que acontece Galera Com a nova ESA Vai ser concentrado Tudo na ESA Tá legal? Bom Após a conclusão Do período básico O aluno Escolhe a sua Qualificação militar De sargento Conforme Conforme o mérito Intelectual O período de qualificação Terá duração De 43 semanas Tá? Então Você terminou O período básico Aí mais 43 semanas Você Vai fazer O período de qualificação Professor Aí eu saio Do período básico Deixa eu falar Uma coisa pra você A nota que você Tirou no concurso Não vale nada Tá? A partir daí Zerou tudo E começa a contar A partir do momento Que você Foi matriculado Na ESA Você termina O período básico Dependendo da sua Classificação Vão levar você Pra dentro do cinema Lá E vai aparecer Um mapa Né? Com a quantidade De vagas Que tem Você vai viver Dois momentos Desse Um é na escolha Da arma E depois Na escolha Onde você Vai servir Do momento Que você Escolhe a arma Você nunca mais Vai poder mudar Né? Você vai ficar Naquela 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 Arma Tá legal? E como é que você Escolhe isso? Por classificação Nota, mano No exército É meritocracia Então Dependendo da sua Nota lá Você vai escolhendo Tá legal? Quero dizer pra vocês Qual é a arma Que fecha Rápida Qual é aquela Que todo mundo Quer? Comunicações Ela é a mais Disputada Na ESA Depois, professor O que que vem? Aí varia um pouco Ó, no meu ano Nos anos que eu tava lá Ficava entre Artilharia Artilharia Né? Terceiro fechar Era infantaria Mesmo que tinha Mais vagas Engenharia É E por último Lá que fechar Demorava a fechar Lá Era Cavalaria Eu acredito Que é porque é o seguinte Muito carioca, né gente? Muito carioca Carioca não quer ir pro sul não Cara, por causa do frio, né? Então Geralmente A cavalaria Porque a maioria Das unidades de cavalaria É no Rio Grande do Sul Então É que demorava mais Assim A fechar Né? Mas Comunicações Todos os Durante os 5 anos Que eu tive Na escola Né? Foi a que eu vim Fechar primeiro Todo mundo Ia pra ela E tem outra vantagem Mano Vou dizer pra você Com toda sinceridade Eu escolhi Artilharia Então eu só servia Num quartel de artilharia Eu escolhi Comunicações Comunicações não Eu escolhi Engenharia Então eu vou servir Só em quartel de engenharia Eu escolhi Infantaria Eu vou servir Só em quartel de infantaria Mas quando você escolhe Comunicações Hum hum Você pode servir Em qualquer quartel Então Qualquer lugar do Brasil A probabilidade De você ter mais vagas E de você ser movimentado É muito mais facilitado Porque você é de comunicações Você não tem o limite Você não tem aquela imposição Ah, eu sou artilheiro Eu não posso servir No quartel de infantaria Não faria sentido Mas o comunicante não Ele pode servir em qualquer Qualquer unidade Em qualquer lugar do Brasil Então tá aí gente Tá aí Porque Uma das coisas Que eu acredito também Que fecha rápido As comunicações Tá legal? Bom No que diz respeito As armas O período de qualificação É conduzido Integralmente Na ESA Tá? Bom No que tange Olha só No que tange Olha só Período de qualificação Das armas Essa Mas tem só lá Não cara Tem outras Vamos lá No que tange A área de logística A qualificação É realizada Na escola de sargento De logista SLOG No Rio de Janeiro No que se refere A qualificação Da aviação No exército Esta é realizada No centro de instrução De aviação Do exército Em Taubaté São Paulo Que é o Ciavex Então você pode fazer Também a parte combatente Que é a parte das armas Você pode fazer A parte de logística Né? Que é no Rio de Janeiro E você pode também Ir pro Bavex Né? Que é lá em São Paulo Bom Período de qualificação Vamos falar agora Um pouco do período de qualificação Ó Neste período Bastante dinâmico O aluno recebe Instrução específica Das armas De Infantaria Cavalaria Artilharia Engenharia E comunicações Eu vou falar Assim rapidinho Do patrono Né? O patrono Da nossa Querida Infantaria É o Marechal Antônio Sampaio Vibração Total Galera A cavalaria Marechal Manuel Luiz Osório Famoso O grande Osório Né? Da artilharia É o Marechal Emílio Luiz Malé Da engenharia Marechal João De Vilagran Cabrita E das comunicações Né? É... Cândido Mariano Da Silva Rondon O nosso desbravador Galera Bom Esse período De calificação É oportunidade Em que O espírito De corpo Da arma É desenvolvido Então as nossas Tradições Né? Nós cultuamos Os nossos patronos Né? Homens Que foram exemplos Então esse é o momento Que você vai Vamos dizer assim Solistificar Aquele amor Pela arma Que você escolheu Tá legal? Bom Dando sequência Se você estiver gostando Curte o nosso canal Galera Dá um cliquezinho aí Ó E venha Se inscreva no nosso canal Bom Mas vamos lá Vamos continuar Professor É porque tem muita coisa boa Não vai ser só esse vídeo Vamos fazer vários outros vídeos Inclusive com aulas Tá? Aulas de bizu Muito bacana Bom A formação profissional Do sargento Combatente do exército É razão de ser Da escola Ao final do curso O concludente É declarado Terceiro sargento De carreira Combatente Do exército brasileiro E ocupará O cargo previsto No quadro Da organização Da força terrestre Ainda neste contexto Ressalta-se A liderança Junto a pequenas frações Tão necessário Para enfrentar Os desafios Do século XXI Com profissionalismo Comprometimento Com o nosso Exército brasileiro Minha galera Vou falar para você O seguinte A escola De sargento Das armas Bota você No padrão Para você Para você chegar lá E você Assumir a sua função Galera Com certeza Com certeza Quando você Entra na ESA Você entra Uma pessoa E quando você Sai Você sai outra Tá E esse período De dois anos Que você vai passar Na ESA lá E de cinco Que você vai passar Lá na ESPSEX Na AMAN Entre ESPSEX E a AMAN Eu vou falar a você Te dá um padrão legal Você vai chegar Um profissional bacana Tem muita coisa Para você aprender Claro cara Quando você chegar Na tropa É que você vai pegar Você vai Cara Você vai ser formado Mesmo um ano depois Quando você Depois da tua formação Lá na escola Quando você chegar Lá na tropa Que é a prática Aí você vai estar vivendo Por exemplo Pegaram Pegaram o Lobinho Terceiro Sargento Marcos E me deram Um obuzeiro Que era o 155 Eu sou até meio surdo Hoje por causa disso E eu ali Cara Com aquele soldado A galera Soldado Que é a nossa A nossa A nossa guarniçãozinha ali E eu com Um canhão Daquele tamanho E dando tiro Aí a 4, 5 quilômetros E você não pode errar Porque se você errar Você mata a gente Então você percebeu A tua A seriedade Da tua formação A seriedade Da sua profissão O militar não erra Porque se você errar Você vai matar a gente Mano Não tem jeito Tá ok Bom Professor Fala um pouco Pra mim Das outras Escolas assim Agora de logística De saúde De música Tá legal Vem comigo Vem comigo Que eu vou te mostrar Agora As outras escolas Escola de sargento De logística Slog Slog A Slog Oferece 6 cursos De formação Todos acessíveis Para homens e mulheres Tá legal Quais são esses cursos Material bélico Né O curso de material bélico Oferecido pela Slog Tem Algumas subdivisão Todas contam Com A periocidade De cursos Por ano Tá legal Então olha lá Tem 77 semanas De duração Tá Bom Vamos ver quais são Essas Subdivisão Material bélico Manutenção de armamento Oferecido na instituição Desde 2011 Permite até 60 alunos Tá Por curso Quem for Quem for nele Quem se formar nele Né Pode realizar o aperfeiçoamento Em cursos Estágio Para assumir outras funções Material bélico Na parte de Manutenção de viatura Esse curso também É disponibilizado na Slog Desde 2011 São disponibilizados 150 vagas Tá legal Cara Então olha só Manutenção de armamento 60 vagas Manutenção de viaturas 150 vagas Tá legal Bom Depois nós temos Um mecânico Operador Oferece um curso Né É um curso ao ano Até 30 alunos Por vez Desde 2011 Seus concludentes Podem se aperfeiçoar Posteriormente É Manutenção de viatura Blindada Que padrão Olha só Passou a ser Oferecido na Slog Em 2021 Então você vê Que é uma coisa Muito recente Né Por quê? Porque o exército Tá recebendo Né Vários blindados Novos Cara Nós estamos modernizando A força O exército Do futuro Né Bom Para atender Atender As demandas Da manutenção Dos blindados Do exército Que está Crescendo Manutenção Manutenção De comunicações Também é feito Na Slog Gente Existe uma diferença De comunicações Tá Essa manutenção Você tem lá O curso de Comunicações Da ESA É o combatente E você tem o curso De manutenção De comunicações Tá legal? Esse é o técnico É aquele que vai Operar lá Mexer com os aparelhos É Trabalhar com essa parte De manutenção De equipamentos Bom O curso de manutenção De comunicações Oferecido pela Slog Habilita seus Concludentes Ao cargo E atribuição De terceiro sargento Chefe Ou integrante De frações Elementares Orgânicas Do pelotão De manutenção E suprimento De material De comunicações E eletrônica Dos batalhões Logísticos E sessões De manutenção De comunicações Bom Intendência Intendência Você vai trabalhar Com a parte burocrática Tá? O curso de intendência Da Slog Também tem Duração De 77 semanas E é oferecido Na instituição Desde 2011 Com abertura De curso Uma abertura De um curso Por ano São permitidos 90 alunos Lá na Slog Tá? Pra fazer o curso De intendência Intendência É o cara Que vai gerenciar O rancho Vai gerenciar A parte administrativa Da unidade Tá legal? Bom Outros cursos Topografia Galera São abertos Até 25 vagas Por curso Né? Uma vez por ano Bom Topografia É o cara Vai ser topógrafo Né? Não sei se vocês já viram Na estrada Aqueles caras Mexendo ali Com o Teodolito Mexendo com aqueles Equipamentos ali De Medição de ângulo Né? Cara Bom Tem que manjar matemática Aí, tá? Presta atenção Muita trigonometria Aí Vai cair pra vocês O curso de música Também é oferecido Lá, né? É... Agora Olha uma particularidade Bacana pra vocês Preste atenção No curso de música E no curso de enfermagem Olha que bacana Gente Olha só O curso De música, né? É... Que permite o ingresso Olha a idade De 17 a 26 anos Pô, professor Então quer dizer que Se eu for fazer a parte de música Não é 24 É 27 E isso, galera É 27 anos Aumenta aí pra vocês Dois aninhos pra você Pra você fazer a parte de música E quando você se formar O que vai fazer? Pô, tu vai trabalhar na banda de música, mano Na banda de música lá Da escola de saindo das armas Onde você for classificado A maioria das unidades Tem a sua A sua fanfarrazinha ali A sua banda de música Tá legal? Então, o importante é chamar essa atenção pra vocês Professor E a prova é igual? Não, cara A prova de vocês Me parece que é só português É só português Matemática E a parte específica de música de vocês Tá legal? Bom E aí Vamos continuar, né? 77 semanas de duração Né? Existe na Sloan desde 2011 É aberto Um curso por ano Com vagas de até 50 alunos E ó, cara Então aumenta o número de vaga Aumenta a idade de vocês E 50 vagas, cara Por ano, né? É um curso por ano Curso de saúde Curso que funciona na Sloan Desde 2011 E é aberto para candidatos Que tenham entre 17 e 26 anos É aberto um curso por ano Com 100 vagas Você tem que ter o curso técnico Pra fazer ela, tá? Pra fazer essa prova E você precisa ter o curso técnico Na área de enfermagem Ok? Bom Chegamos ao final Desse vídeo Né? Se você gostou Não esqueça de ir lá Dar o seu like Curtir Comentar Sugerir pra mim Sugerir pra mim Assuntos Que você sugerir pra mim Professor É Um próximo vídeo aí Faz um vídeo aí Com a galera Explicando pra mim Os cursos operacionais Que a gente tem Guerra na selva Comandos FE PQD Fala pra gente aí Tranquilo Que aí eu vou Fazendo essas lives E vou Trazendo essas pessoas Pra dar o testemunho Delas aqui E tá falando do curso Pra vocês Tá legal? Bom É Quero dizer pra vocês Uma coisa Professor É difícil entrar Vou dizer só uma coisa pra você Guarda essa frase O corpo alcança O que a mente acredita Vou repetir pra você O corpo alcança O que a mente acredita E outra frase Que eu vou dizer pra você Que você não pode esquecer Só a educação Dá oportunidades iguais A quem a vida Deu caminhos diferentes Voltando Lá no meu início E aqui o meu final Lá no meu início Tudo tava conspirando Pra eu Não ser uma pessoa legal Né? Bem sucedida Ó Lá no início Mas a educação Dá oportunidades iguais A quem a vida Deu caminho diferente Então basta você Acreditar em você Não desistir nunca Ter perseverança Naquilo que você faz Que você vai atingir Não só esse objetivo Não tem limite pra você Tá ok?